Cata da Ilha 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 Legenda Adriana Zanotto Gostei sempre de cantar para vós, oh raparigas Gostei sempre de cantar para vós, oh raparigas Porque me fazeis sonhar com vós em lindas cantigas Porque me fazeis sonhar com vós em lindas cantigas Gostei sempre de cantar para vós, oh raparigas 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 A merda é ainda se morre, o ano já não vai igual E o ano já não vai igual a ser, o cidadão já não volta mais E o ano já não vai igual a ser, o cidadão já não volta mais O melhor e não colheira é que atrasa o abrador O melhor e não colheira é que atrasa o abrador É também as atrasadas, as pelas ao meu amor É também as atrasadas, as pelas ao meu amor A merda é ainda se morre, o ano já não vai igual A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais A merda é ainda se morre, o cidadão já não volta mais Que é tirar uma mulher Não há nada que mais custe Que é tirar uma mulher Que é tirar uma mulher Está-se sempre de neis torto, ninguém sabe o que ela quer Deu-se a vinheta com a cana Deu-se a vinheta com a neve Deu-se a vinheta com a cana Deu-se a vinheta com a cana Estou fejando uma viúva Ninja um garoto, mãe dana Amém. 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 Vem dançada e é bonita A moda do Valtopinho é moda muito engraçada A moda do Valtopinho é moda muito engraçada A moda do Valtopinho é moda muito engraçada Gosto de a ver dançar, moça do saia de chita Gosto de a ver dançar, moça do saia de chita A moda do Valtopinho é moda muito engraçada Os pedos da rolação estão a solta e ganha em bagagem Quando dança o batuquinho, dança toda batucada Quando dança o batuquinho, dança toda batucada A moda do Valtopinho é moda muito engraçada A moda do Valtopinho é moda muito engraçada A moda do Valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do vapor A cana verde do mar, anda ao redor do vapor Ainda está para o Valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada A cana verde do mar, anda ao redor do valtopinho é moda muito engraçada Já não ganhou coração, já não tiraram do peito Não vou ganhar do coração, já não tiraram do peito Não vou ganhar do coração, deste é o meu amor perfeito Não vou ganhar do coração, deste é o meu amor perfeito Ai, oh cara, oh cara, canto a real da baia Oh cara, oh cara, canto a real da baia 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 Ai, oh cara, canto a real da baia Vou comprar um grilaveiro Vendo para dar ao meu amor Vou comprar um grilaveiro Vendo para dar ao meu amor Olha a minha bluta o grilaffe E o meu cantador Olha a minha bluta o grilaffe E o meu cantador Olha a bluta o gril saiu Olha a bruta O grilo cante com o suolo Olha como o grilo canta O grilo canta e com o sol Olha como o grilo canta Olha o diabo do grilo Não sei que tem na garganta Só ouvi cantar o grilo Já ouvi cantar o grilo à porta da sua casa Quando é que o grilo calme eu vou voltar rélicas Quando é que o grilo calme eu vou voltar rélicas Já ouvi cantar o grilo à porta do seu raco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco Olha, o grilo é pequenino, mas não deu parque de fraco A CIDADE NO BRASIL 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 No norte de Portugal, no nosso país inteiro, não há vilã nem cidade com o povo tão verdadeiro. Água e glória, que a fila do Meio Branco é povênca. Vem com o que o que o que é? Onde a glória do Meio Branco é povênca. Água e glória do Meio Branco é povênca. Vem com o que o que o que o que é? Onde a glória do Meio Branco é povênca. Se queres viver do céu, eu te vou dar um aviso. Fregos e andam baralhos com o cenho dos altos pistos. Se queres viver do céu, eu te vou dar um aviso. Pregue-se ao doberalho, os conselhos do Santo Cristo Agora, agora, já diz, o arco é com a venta Vem com o trem e o arredo, o meu arco é com a venta Agora, agora, já diz, o arco é com a venta Vem com o trem e o arredo, o meu arco é com a venta Vem com o trem e o arredo, o meu arco é com a venta Vem com o trem e o arredo, o meu arco é com a venta